A nossa sinusitis, tá? Agora sim, vamos falar da sinusitis. Acho que todo mundo já entrou aí, beleza? Então, gente, é o seguinte, tá? E outro ponto, a sinusitis bacteriana, tá? Já é outros 500, como falam, né? O que que eu tenho que saber? Pra onde eu vou? O que que eu tenho que entender? Ponto de partida, pessoal, não é a complicação mais frequente, tá? De um resfriado comum, tá? A complicação mais frequente é a otitis média aguda, isso eles perguntam em prova e a gente vai seco marcar sinusitis. Tomem cuidado, tá? Porque eu escuto muito mais falar sinusitis e duvidar do que otitis. Então, cuidado, a mais comum é a otitis. Sinusitis aí, coisa de 5% dos casos de um resfriado comum, acabam evoluindo para uma sinusitis bacteriana. Enfim, mas pode acontecer também. Primeiro ponto. Segundo ponto, a questão da idade dessa criança, tá? Porque é meio que assim, também é uma pergunta que é muito corriqueira de acontecer, mais de aula prática, assim, aquela pergunta na lata, assim, que te fazem. E aí, uma criança pequena, pode ter sinusitis ou não? Criança com dois anos, com um ano, pode ter sinusitis ou não? O que que você acha? Aí você fala, porra, acho que não. Meu primo tem, ele tem oito anos, então ele pode ter também. E a explicação justamente vai estar aqui, na origem dos senos da face. Primeira coisa. A origem desses senos, a origem inicia a formar com tantos anos, certo? Ou desde que nasce, e ele termina, ele completa com tantos anos. E por que eu tô falando com tantos anos pra vocês? Justamente por causa disso aqui que eu vou falar agora, tá? Então, se vocês verem outros valores, não se assustem, tá? Porque ele muda muito. Mas, vamos lá, pegando assim um apanhado geral, os principais. Vamos entender. O seno etimoidal, tá? Ele se forma, ele começa a se formar justamente ao nascimento. Então, a criança já nasce com esse seno, o etimoidal. E se eu sei que a sinusitis é uma inflamação dos senos, então a criança já tem um seno, o etimoidal. Então, vai ser uma sinusitis etimoidal. Essa que acomete ninhos menores, tá? Então, o ninho já nasce, ao nascimento ele tem os senos etimoidales, tá? Ele já é formado. Então, anotem aí, inclusive, tá? Outro seno, o maxilar, esse também, só que agora começa a mudar. Ele começa a se formar no nascimento, o maxilar, tá? Mas ele só se completa quando essa criança faz em torno de quatro anos, tá? Então, o maxilar começa ao nascer e termina, ou termina a sua aeração, que a gente fala, em torno de quatro anos de idade, tá? Mas já começou. Então, já tem, querendo ou não, tá? Então, tudo eu tô falando em torno, justamente porque vocês vão ver que tem livro que vai falar três anos, outros cinco e por aí vai, tá? Então, tem que ter uma noção, tá? E os senos frontales, eles começam a se arear em torno dos sete anos. Por mais que, no próprio manual lá, traga de três a quatro anos ele comece, tá? Pra vocês verem como que é muito dinâmico, é muito diferente, tá? Mas, assim, não é ao nascer o frontal. Então, isso daí, sim, já chama muita atenção. Então, vamos pegar e seguindo o Nelson, tal, a partir dos seus sete anos, sabe? Ele começa a se arear. E ele termina na adolescência, tá? Então, ele é o último, é o frontal. Putz, então, recapitulando. Etimoidal ao nascer. Então, tá explicado, um ninho pequeno pode ter sinusites, fim, tá? O maxilar, ao nascer, e termina e se completa em torno de quatro anos. Perfeito também, tá? Já entendi, bacana. Então, já sei, a criança pode ter sinusites com dois, três anos que seja, tá? E o frontal começa ali, né, a se arear com sete anos, ou de três a quatro anos, não importa, tá? Mas ele termina lá na adolescência, por 18 anos de idade, por exemplo, tá? Então, são valores que mudam bastante. E pra que diabos eu tô falando isso pra vocês? Ou por que que eles falam isso? Por causa do seguinte. Começa a explicação, pessoal. A gente descarta solicitar um raio-x para uma criança. Tipo, ah, será que essa criança tá com raio-x, tá com uma sinusite? De qual seno é? Ou, será que é uma sinusite mesmo? Vamos solicitar um raio-x dois senos. Não, não vamos. Porque o seno nem tá formado ainda. Então, não me adianta pedir raio-x. Eu não vou ver nada, certo? Então, já descarto. Então, eu não solicito. Porque não tem a formação completa. Não tem essa aeração completa. Então, é boa anotar aí do lado também. Justamente por causa disso, eu tenho que saber. E na hora que a gente chegar no diagnóstico, vamos ver como é feito esse diagnóstico. Sobre a etiologia, é viral, querendo ou não, só que estamos falando de uma sinusite bacteriana. Lembra? Então, é a nossa complicação. Então, a nossa etiologia aqui é bacteriana, claro. E qual bactéria é mais frequente? O neumococo. O neumococo é o mais frequente. Mas aí tem outros. Tem até fungo, inclusive. Tem o hemófilos e influência. E por que está escrito não tipável ali, inclusive? Bem aqui para vocês. Hemófilos e influência, não tipável. E o sinalzinho diferente do hemófilos tipo B. Por que, gente? O tipo B, a criança se vacinou. Então, eu recebi a vacina. E a vacina me protege desse agente, certo? Então, se eu tomei a vacina, é para esse. Não me protege dos outros. Até falei isso ontem na aula. Então, se eu tiver... Então, você fala assim, porra, fulano lá tomou a vacina da gripe e pegou gripe. Essa vacina não presta. Mas como que não? Entendeu? Não quer dizer que ele não vai pegar. Ele pode pegar. Vai pegar com uma forma mais leve. Vai ter já... O organismo já vai saber como reagir. Mas ainda pode pegar. E nessa situação, está pegando de um outro tipo. Do não tipável. Isso é pegadinha de prova também. Vai que colocam para vocês do tipo B. Ele não. A criança foi vacunada. Não se esqueçam disso daqui. Dos senos da face. Isso aqui não está à toa. Fatores de risco. Por que uma criança pode ter uma sinusite? Vamos lá. Então, guarderias é a creche. Falamos que a criança até muda todo o nosso diagnóstico, o nosso período. Quando a criança era uma criança de creche. Falei isso para vocês. Falei, inclusive, também que outro aspecto que mudava era no ninho alérgico. Vocês lembram que o ninho alérgico até que prolongava mais o tempo de infecção nele? E ali tem a rinite alérgica. Então, é um fator de risco. Porque se a sinusite é uma complicação, gente, quanto mais tempo essa criança ficar resfriada, mais sujeita essa criança está de ter uma sinusite, certo? Então, aquela historinha de ontem lá da mãe que chegava para a doutora Ellen falando que o filho passou o ano inteiro resfriado, porque era uma criança de creche, etc. Eu expliquei para vocês. Está explicado aí de novo. Então, aquela criança dela pode ter uma sinusite. Poxa, mas ontem era um gurizinho de um ano e meio. Pode ter sinusite? Pode, por causa dos senos, etimoidales, maxilares, que já estão presentes. Outra questão importante em relação a fatores de risco, só que esse aqui não foi comentado ontem. Por que, pessoal? O seguinte, vamos lá. Está escrito ali, obstrução anatômica. Não sei se vocês já escutaram falar. Provavelmente já escutaram. Fulana, não sei o que lá, tem que operar porque ela tem desvio de sépto. Não consegue respirar direito. Então, isso daí é congênito. É algo que a pessoa nasceu, certo? Com esse desvio. Então, leva a uma obstrução anatômica. Então, é um fator de risco, certo? Que dificulta a drenagem desses senos nasales, certo? Então, fator de risco dentro da obstrução anatômica, temos o desvio de sépto. Segundo, pólipos nasales. Também posso ter a presença de pólipos nasales, que vão dificultar a drenagem desses senos. E o terceiro é a hipertrofia adenoideia. Não sei se vocês estão anotando. Deveria ter anotado isso aí. Hipertrofia adenoideia. Então, é a criança que tem a adenoides hipertrofiada. E aí leva uma obstrução. Tem uma classificação ainda, só que eu não coloquei aí porque não tinha muita relação, que é uma classificação de Brodsky. Brodsky. Com K, Y. Quem quiser buscar depois na internet. Brodsky. Diz que assim. Que ela classifica a hipertrofia adenoideia em tamanho. São quatro grados, se eu não me engano. De um a quatro. O quarto grado é a obstrução mais completa. Uma adenoide bem grande, inclusive. Então, são fatores de risco. A fisiopatologia. Vamos lá. Que vai ser rapidão. E bem fácil de entender. O seguinte, pessoal. Então, vamos lá. Para a fisiopatologia. Basicamente, a minha fisiopatologia vai partir de uma rinocinusitis viral. Nosso quadro viral de ontem. Fim. O que que acontece? Essa sinusitis viral, essa rinofaringitis que seja, não importa. Vai levar a um edema e uma inflamação local. O edema a gente sabe que é um inchaço. A gente viu isso em anatopato e etc. Então, eu tenho um inchaço. Eu tenho signos de inflamação, vasodilatação, aumento da permeabilidade e por aí vai. Certo? Então, por consequência, eu tenho extravasação de conteúdo também. Certo? E essa situação acaba levando a uma obstrução. Como vocês estão vendo aqui. Enchou e obstruiu. Certo? Se está obstruído, gente, eu tenho o quê? Um bloqueio na drenagem desse líquido todo. Desse material todo. Certo? Além do que, eu levo a uma falha nos mecanismos de defesa. Ou seja, as cílias foram acometidas, as células ciliadas, pelo vírus, inclusive. Certo? Eu vou ter um muco mais espesso, porque ele está parado ali nesse local. E eu bloqueei a drenagem dos senos. Esse material parado, esse muco espesso, com célula morta, com vírus se replicando, com falha dos mecanismos de defesa. Enfim, é uma porta, é um prato cheio para começar uma colonização bacteriana. Certo? Então, depois do bloqueio dessa drenagem, eu tenho uma proliferação bacteriana. E aí, estamos diante agora de uma sinusitis. Então, essa é a nossa fisiopatologia. Um quadro viral que leva um edema, inflamação. Certo? O próprio vírus também agride as células, destruindo os cílios, destruindo as suas defesas. O muco começa a ficar mais parado, começa a ter célula morta ali dentro, certo? O edema bloqueia também a saída. O muco fica mais espesso também, certo? E essa obstrução do seno paranasal acaba levando a um acúmulo da secreção e, por consequência, proliferação de um neumococo, por exemplo. E aí, no final, o nosso pacientezinho vai ter uma sinusitis bacteriana, aguda, tá? Fim. É isso que vai acontecer com ele, tá? Beleza? O que essa criança sente? Falem aí, porque senão eu vou ficar falando sozinho. Qual o quadro clínico de uma sinusitis? Falem aí. A dor, né? Dor de cabeça. Dor na face? Dor de cabeça, dor na face, boa, dolor, apalpação dos senos, né? Então, eu tenho uma dor, apalpação dos senos. A criança chega falando que tá doendo aqui, a mãe chega falando, geralmente, às vezes, né? Então, é um sintoma bacana. Dolor, apalpação dos senos. Dolor de cabeça, o Wellington falou aí, não tá errado não, tá, pessoal? Não ignore, porque, às vezes, a mãe não tem como saber. Então, ela fala, meu filho tá falando que tá com dor de cabeça. Na verdade, ele tá com dor nos senos da face. Outro sintoma? Me falaram uma vez que quando a pessoa espirra, ela tem sinusite. Quando ela espirra, é fedido. Fede, fede. Tá, uma... Escorrimento nasal? Uma espectoracion purulenta, né? Uma coriza mais purulenta, mais fétida. Pode ser também? Escorrimento, uma coriza nasal? Legal, essa coriza vai ter... A gente falou disso ontem, tá? E agora já começa as suas particularidades. Vamos começar a diferenciar. Essa já tá diferenciando porque dolor em seno da face. Bacana. Segunda diferença, essa coriza aqui é purulenta, né? É esverdeada, às vezes, já desde o início. Tô falando que ela não pode ser... Ali em torno do quarto, quinto dia. Não tô falando que não pode. Mas nessa situação é algo que vocês vão bater o olho e falar assim... Poxa, o menino tá ali com o olho lacrimejando, tá meio ruimzinho, tá com uma puta febre alta. E desde o começo, com essa coriza esverdeada... Opa, pera lá. Pode ser uma sinusitis, tá? Então já diferenciamos também. O que mais? Mais alguém? Sério? Então ficou só... Ficou dor de senso? Foi muito boa? E uma coriza purulenta? Ou esverdeada? Congestão nasal? Vamos dizer assim? Só mais um pra gente terminar, então. Voz anaseada? Uma voz anaseada pode ser também. Vocês têm que ir tentando, pessoal. Vocês têm que ir falando. Estamos no quinto ano. Já a gente pode falar qualquer coisa. Entendeu? Uma voz anasalada, né? Uma voz bitonal pode ser devido à congestão. Então eu tô falando de signos de congestão nasal. Tá tudo cheio aqui. Também o que a Karen falou tá certo, tá? E um que ninguém falou. A Carla passou perto, né? Ela falou espirro. Mas a tosse. Tosse. Essa criança tosse também. E eu falo pra vocês uma coisa, inclusive. Essa criança pode vomitar, inclusive. E aí estamos ferrados, né? Por quê? Vamos lá. Se eu chego pra vocês falando que eu tô com um ninho. A mãe não tem obrigação de saber. Tá? Chegou lá na doutora Cristiane. Doutora, é o seguinte. A minha filha, ou meu filho, tô trazendo aqui porque ele tá vomitando. O que que vocês vão pensar? Uma criança que está vomitando. O que que vocês pensariam? Tá com febre e tá vomitando. Fale aí o que vocês... Algum problema gástrico? Algum problema gástrico. Mas é claro que a gente vai pensar que essa criança deve estar com algum... Deve ter comido alguma coisa estragada. Deve ter alguma alergia alimentar. Aconteceu alguma coisa a nível gastrointestinal. É vômito. É lógico, eu vou pensar a primeira coisa. E aí começa o problema. A mãe vai negando. Não, doutor. Nunca comeu nada. Não, doutor. Tá tudo bem. Não, doutor. Tudo, tudo bem. Você vai perguntando. Não, isso daí não. Isso daí não. Isso daí não. Tem alergia? Não. Tem isso aqui? Não, não, não. Então, uma criança com sinusites... Principalmente se ela for mais novinha ainda... Com dois, três anos... Ela pode, inclusive, vomitar. Por que, Jesus? Porque a tosse... O centro regulador da tosse dessa criança... Ainda não está bem desenvolvido. Então, às vezes, a criança quer tossir... E acaba, de forma indireta... Estimulando o centro regulador do vômito. Então, essa sinusite... Inclusive, essa secreção... Como está obstruída... Ela acaba gotejando também... E vai para o aparato gastrointestinal. Então, a criança quer tossir... E acaba vomitando. Essa tosse é por causa desse gotejamento mesmo ou não? Sim, senhor. Também. Por causa desse gotejamento também. Então, a criança tosse. Não se esqueça. É um quadro respiratório. Disney. A criança pode ter Disney? Pode. Muito boa a colocação da Larissa. Agora, o que ela falou. Ninhos, pessoal. É assim. Pediatria é uma desgraça. Não falo que é uma desgraça. Porque é bacana pra caramba. É legal pra caramba. Mas vocês têm que... Desde a neonatologia... A gente está vendo que a criança vai evoluindo, né? Então... As crianças mais novinhas... Elas não respiram pela boca. Por exemplo. Então, se ela está com obstrução a nível da... A nível da nasofaringe, que seja... Ela não consegue respirar sozinha pela boca. Ela tem muita dificuldade. Então, realmente, ela pode sentir Disney. Principalmente quando ela deita. Então, essa secreção... Essa tosse... Esse quadro piora bastante quando o paciente deita. Então, realmente, pode ter Disney também pela obstrução. Tá? Depende bastante do tipo de paciente que vocês estão pela frente. Tá? Então... Resumindo. Quadro clínico... Querendo ou não... É o mesmo quadro clínico que a gente viu do respirado comum. Só que vai sofrendo pequenas alteraçõezinhas. Tá? Mas é o mesmo. A febre também... Ninguém falou da febre. Ninguém falou aqui da febre. Vocês falaram... Dolor dos senos... Falaram... Espirro... Falaram da coriza... E a obstrução... E a voz anasalada. Mas... Febre, gente... Pensa... Sinusitis bacteriana... Essa criança vai ter febre. E qual a importância da febre aqui? Que essa febre... Vai ser mais prolongada. Ontem a gente viu... Que na infecção viral... Era uma febre ali que durava em torno de dois ou três dias. Aqui na sinusitis... Mais de três dias. Então... Mais de três dias. Não importa. É mais de três dias. Tá? Então... Faz quanto tempo que ele tá com febre? Ah... Doutora... Faz uns quatro dias que meu filho tá com febre. Cinco dias... E não baixa essa febre dele. Tá? Ou já... Até mesmo a situação já de uma febre... Alta de entrada... Trinta e nove graus... Trinta e nove e meio... De início já... Você fica esperando ver se essa febre vai melhorar... Não melhora... Tá? No decorrer dos dois ou três dias. Então... Já penso... Que pode ser uma sinusitis... Bacteriana... Tá? Então... Tem... É o mesmo quadro clínico... Só que com suas... Peculiaridades. Eu preciso... Diferenciar isso aqui de um respirado comum. Esse é o nosso objetivo. Tá? E outro detalhe é o seguinte... A duração desse quadro clínico... Esses sintomas que vocês falaram aí... A duração vai ser fundamental agora. Tá? Por quê? Ontem vimos que a duração dos sintomas era em torno de sete a dez dias. Isso pegando o ninho... Acima de três anos... A questão da creche... Tá? Que eu comentei pra vocês... A questão da alergia e tal... Desconsideramos... Vamos pegar de uma forma geral zona... De sete a dez dias... E sintomas... Tem que ir desaparecendo... E o guri melhora... Fim... Aqui... É mais... Então aqui... Tudo isso que vocês falaram... Só que... Dez... Quatorze dias... Quinze dias... Duas semanas aí... Esse guri sentindo essa coriza... Esverdeada... Dolor... A palpação dos senos... Febre que não tá melhorando... Tá indo e voltando... Indo e voltando... Por exemplo... Tossindo... Às vezes vomita... Tá? Principalmente... Ah... Outra coisa também bacana... Mas vocês não tinham... Por obrigação de saber... Eu devia ter separado uma foto... Vocês já viram em semiologia no passado... A face adenoideia? Alguém lembra da face adenoideia? Lembro... Como era? Era uma face menor... Menor... Era isso? Um nariz menor? Mais ou menos... A boca aberta... Boca aberta... Boca aberta... Boca aberta... Boca aberta... Isso... Então gente... A face adenoideia... Eu vou mandar... Já já... Pra vocês... Até teria que ter colocado a foto de um gurizinho assim... É aquele gurizinho... Que a Salete falou ali agora... Que ele fica com a boca aberta... Com a língua pra fora... Ele respira pela boca... Porque ele tem uma hipertrofia adenoideia... Então é a situação... De tipo assim... Olha só... Vocês estão lá no hospital... Na prática de vocês... Sei lá... Mas estão lá... De boa... E tem um gurizinho lá no corredor... Um gurizinho no corredor... Meio que com a mãe... Esperando pra ser atendido... Você meio que pergunta... O que ele tem... Ah doutora... Tá com febre... Tu bateu o olho na criança... Tá lá a criança com a boquinha aberta... A língua meio que pra fora assim... Respirando pela boca... Hum... Esse guri aí tem uma face adenoideia... Tem grande chance de ter uma sinusite... Porque a gente viu... Tá bem aqui ó... Cadê? Cadê? Obstrução... Anatômica... Então uma hipertrofia adenoideia... Leva uma sinusite... Tá... Inclusive... Então... É importante ressaltar isso também... Tá... É importante ressaltar essa questão... Também da face adenoideia... Eu vou mandar a foto lá... Pra vocês lembrarem... Tá... E... Pra bater o meu martelo no meu quadro clínico... Uma febre alta... Mais... Uma coriza purulenta... De início... Dos primeiros dias já... Meu... Já... Fico com o meu pé atrás... Pode ser que sejam as sinusites... Tá... Então... O quadro clínico dos dois é quase o mesmo... Só que com essas... Diferencinhas... Tá... Vocês falaram muito bem... Inclusive... Tudo bem certinho... Tá... Então tá aqui nosso quadro clínico... A febre sim ou não... Tudo que vocês falaram... Não tem problema... Tá... O que que tem de relevância aqui? O diagnóstico... Tá... O diagnóstico... Eu já expliquei pra vocês... Que raio-x eu não vou pedir pra segurir... Tô vendo a hora aqui... Eu fico de olho na hora... Toda hora... Ah... Raio-x eu não peço pra essa criança... Por que eu não peço raio-x pra essa criança? Porque o diagnóstico... O diagnóstico é clínico... Tá... Então é clínico... É aquele gráfico que eu mostrei pra vocês lá atrás... São esses achados... Uma boa anamnese... Um bom exame físico... Tá... Agora... Uma resposta melhor ainda... Por que não solicitar um raio-x pra essa criança? Vocês vão responder simplesmente assim... Por que é inútil? Sim... É inútil... Eu não vou solicitar porque é inútil... Não vai servir pra nada... Por que não vai servir pra nada? Tá explicado... Aqui... Pra vocês... Aqui... Como eu comentei naquela hora... Os senos... Paranasales... Certo... Eles não completam a sua aeração... Eles não completam a sua formação total... Né... Dependendo até... A adolescência... Inclusive... Tá... Depende de qual seno... Então não tem uma imagem clara... Não me serve pra nada... Tá... Então o diagnóstico é clínico... Tá... Mas eu posso pedir algum método de imagem... Alguma coisa assim... Uma tomografia... Então... Por acaso... Uma ressonância magnética... Posso... Tá... Mas... O diagnóstico é clínico... Tá... Entre um exame de imagem... Se fosse pra solicitar... Não seria o raio-x... Seria uma tomografia... Tá... Mas... É difícil solicitar... Só solicito... Em suspeita de complicações de uma sinusite... Que a gente vai falar já já... Inclusive... Tá... Que é... Daí é algo mais grave ainda... Aí sim eu vou buscar um exame de imagem... De maior relevância... Tá... Que quando eu suspeito de alguma complicação... Ou... É aquela situação da criança que tem uma infecção muito recorrente... Sabe... Pô... Toda hora tá com sinusites... Não... Pera lá... Vamos ver o que tá acontecendo de verdade aqui... Tá... Se não... Diagnóstico totalmente clínico... Tá... A questão para diferenciar do resfriado comum... Expliquei pra vocês... Bem bonitinho... Agorinha... E o nosso tratamento... Tá... O mais importante... E nesse tratamento... Pessoal... Agora... O tratamento dessa criança... Pessoal... Então a criança chegou lá pra vocês... Com aquele quadro clínico... Tô em dúvida... Como eu trato essa criança... Eu observo essa criança... Então... Se não é algo muito evidente... Lembra... O resfriado comum... Eu não dou antibiótico... Tá... Então se eu não tenho muita certeza se é uma sinusite... Querendo ou não... Tá com febre e tal... Mas... Febre de início... É esperada mesmo que tenha uma febre de início... É algo muito inespecífico... Eu dou antibiótico pra essa criança? Não... Eu espero... Tá... Eu espero... Hidrato... E etc... E beleza... Tá... Então eu espero... Espero quanto tempo? Dois... A três dias... Porque era o tempo que eu queria que a febre sumisse... Ali no resfriado... Tá... Continuou... Opa... Não... Agora... Antibiótico... Tão entendendo? Não sei se vocês estão acompanhando o raciocínio... Eu acho que estão... Tá... Então... A princípio... Isso na situação que eu não... Tenho certeza... Tô ali meio que inseguro... Se é uma sinusite ou não... Eu espero... Tá... Porque senão eu taco antibiótico pra todo mundo... E tô louco... Só pode... Tá... Agora... Nossa situação... Poxa... Guri veio com essa febre alta... Uma coriza purulenta já de cara... Mal estado general... Dolor sendo na face da palpação... Puts... Mano... Antibiótico imediato... Já vamos já garantir... Esse guri aí já tá com sinusite... Às vezes já tem um histórico... Querendo ou não... De um sinusite... Tá... Então a gente tem que avaliar... Conjunto também... Os fatores de risco... Junto também... Tá... Às vezes é uma criança de creche... E por aí vai... Tá... Então... É diferente... Tá... E como a gente faz esse tratamento... Vamos lá... Primeira coisa... Eu vou tratá-lo com antibiótico... Beleza... Baseado... Na piora dos seus sintomas... Então o guri tá piorando os seus sintomas... Tá tudo mudando... É antibiótico nele... Tá... Ou... Uma criança que apresente sinais graves de início... Fim... Tá... Leva em consideração os seus respectivos fatores de risco... Também... Tá... E... O que vocês estão vendo na foto aqui também... Suspeita de complicação... Tá... Então já começa a suspeitar... Mano... Vamos tratar o quanto antes... Tá... Qual que é o antibiótico que eu uso... Um quadro leve... Sabe... Aquele quadro leve... Mais de boa... Tá... Ali controlado e tal... Não tem tanta agressividade... Amoxicilina... Fim... Só amoxicilina... Já era... Quantos anos tem esse guri... Sei lá... Quatro anos... Vamos supor... Cinco anos... Ele tem mais que dois anos... Tá... Amoxicilina... Tem fator de risco... Não tem muito não... Tá... Tá ali tranquilo... Tá... Beleza... Só amoxicilina... Não precisa nem do clavulanato... Tá... Então... Fim... Agora... Se estamos diante de uma criança... Com menos de dois anos... Com fatores de risco... A gente começa a melhorar a terapêutica... Aí eu já dou amoxicilina... Mais clavulanato... Pra essa criança... Porque... É uma criança que tem um sistema imune mais fraquinho... Entendeu... Já não reage assim... Tão forte... Contra um... Contra uma bactéria dessa... Então eu preciso de uma dose protegida... Então amoxicilina mais clavulanato... Se eu estou diante de uma criança... Sei lá... Com menos de dois anos... Que sempre foi pra creche... E é alérgica... Também... Tão entendendo... Eu vou colocando os fatores de risco... Amoxicilina... Mais clavulanato... Por exemplo... Tá... Por que que tem a ver a creche aqui... Cara... Você é louco... Tem a ver que... Essa criança da creche... Como ela ficou muito doente... Às vezes ela já tomou antibióticos antes... Ela já pode ter uma resistência maior... A só a amoxicilina... Então eu adiciono o clavulanato... Tá... Beleza... Quanto tempo esse nosso tratamento... Tá... Quanto tempo de tratamento... Prestem atenção no tempo... Vocês não precisam saber dose... Só o tempo... Dez dias... No mínimo... Dez dias... Sempre... No mínimo... Dez dias... No mínimo... Dez dias... Nunca menos de dez dias... Mas como assim... Nunca menos de dez dias... Muito melhor do jeito que o próprio Nelson traz... Da forma grosseira é isso... Nunca menos de dez dias... Da forma grosseira... Como o Nelson traz... É de uma forma mais trabalhosa... Mais trabalhada... Traz assim... Após... A melhora dos sintomas... Se adiciona... Sete dias... Vou repetir... Então... Quando a criança melhorar... Começou a melhorar... Após isso... Eu continuo por mais sete dias ainda... Então por que diabos... Nunca menos que dez dias... Porque na hora que eu começo o antibiótico... Pessoal... Essa criança melhora em três dias... Estão entendendo... Então... Após três dias... Eu somo sete... Segundo o Nelson... Dá... Dez dias... Tá... Então... O cálculo é esse... Tá... O cálculo na verdade é mais sete... Não é nem nunca dez... Menos que dez... Aí... Por exemplo... O paciente... Da Sandra... Sandra está lá com um pacientezinho... Que começou a melhorar com o antibiótico dele... Depois do quinto dia... Estão entendendo... Como que a conta vai quebrar agora... Aí a Sandra... Poxa... Eu aprendi que... É dez dias é o padrão... Vou dar dez dias... Tá errado... Por que tá errado? Porque o Nelson recomenda... Após a melhora do sintoma... Eu agrego sete... Então... Essa criança melhorou com cinco dias... Mais sete... Seria... Doze dias de antibiótico... Para essa criança... Tá... Então é diferente... Tá... Mas o padrãozão é que melhore em três dias... Agrega o sete... Dez... Tá... E o mais importante ainda é... Nunca menos que dez dias... Tá... Qual antibiótico? A amoxicilina... E aí juntando a amoxicilina... Mais clavulonato... Tá... Pode ter outros antibióticos? Pode... Porque a criança pode ser alérgica... Por exemplo... Tá... Alérgica à penicilina... E etc... Aí a gente tem que trocar... Tá... Então eu troco... Ali eu escrevi para vocês... A azitromicina... Pode ser uma opção... Ou a claritromicina... Também pode ser uma opção... Alguns livros... Trazem... Eu acho que o manual traz... Em vez da amoxicilina... A cefuroxima... Para tratar... Não tem problema também... Ou até mesmo... Uma cefalosporina... Uma ceftriazone... Mas já é algo mais agressivo também... Sabe... Então... Vamos com calma... Mas... Pode ser usado para o tratamento... Principalmente das complicações... Que a gente vai ver aqui... E aí... Olha só como faz sentido de novo... Tá... Que a gente viu ontem... Inclusive... Eu vou utilizar descongestionante nasal... Nessa criança... Não vou... Explicamos ontem... Eu não uso... Principalmente em menores de 2 anos... E aí... Menores de 5 anos... Está contraindicado... Descongestionante nasal... Eu vou utilizar anti-histamínico... Nessa criança... Também não... Por causa da sonolência... A gente viu ontem também... Tá... Então... Não uso... Eu vou usar AS... Nessa criança... Só faltou o AS... Aí de novo... Não... Tá... Mucolíticos... Mucolítico... É tipo... Para facilitar... Para a criança... Colocar... Para espectorar... E... Facilitar essa espectoração... Mas não muda nada... Tá... A gente quer... Hidratar essa criança... Tá... E combater... O processo aí... Bacteriano... Aí sim... Tá... Então... Não uso descongestionante de novo... Não uso anti-histamínico... Não uso AS de novo... Não dou mel para essa criança de novo... Não se esqueçam... Tá... Lavagem com soro pode... Inalação pode... Amoxicilina deve... Inclusive... E dependendo com o clavulonato... Tá... O que mais... Complicações... Para a gente terminar... Porque vocês estão vendo duas fotos aqui... E eu já explico para vocês... Essas duas fotos... Deixa eu ver o que mais que tem... Não... Isso aqui a gente tem que dar em outra aula... Complicações... A sinusite pode complicar... De novo... Ela já é uma complicação... E ela pode complicar de novo... Tá... E ela vai ter complicações orbitárias... E intracranianas... Tá... Vamos falar das principais... Das mais frequentes... Pelo menos... Intracranianas... Seria meningites... E um empiema... Subdural... Ou epidural... Mas não vamos nem falar delas... Tá... As intracranianas não... Essas duas fotos... Representam complicações... Tá... Orbitárias... Por isso que o destaque está no olho dessa criança... Tá... Então nós temos duas... Como eu escrevi para vocês aqui... Uma celulite periorbitária... Tá... Ou préceptal... E essa é a mais frequente... Tá... Não que acontece muito... Mas dentre as complicações... A mais frequente é essa... Celulite periorbitária... E a celulite intraorbitária... Essa daqui... Que já é a foto aqui de baixo... Inclusive... É a mais grave... Tá... Então periorbitária... Quem quiser anotar aí... Não sei... Ah... Vocês não têm o material... Enfim... Eu vou mandar depois... É essa daqui... Periorbitária... E a intraorbitária... É essa daqui... Mais grave... Mais frequente... Qual a diferença das duas... Que diabos eu faço nessa situação... Da onde eu vou descobrir isso... Agora sim, pessoal... Agora eu preciso de um exame de imagem... É raio-x... Não... É a tomografia... Com contraste... Inclusive... Tá... Porque agora eu estou diante de uma complicação... Tá... E como que eu sei que eu estou diante de uma complicação... O que essa criança manifesta... Primeira coisa que essa criança manifesta... Vocês estão vendo aí na foto... Vocês estão vendo aí na foto... O que que vocês estão vendo na foto aí... Cadê a semiologia... O que que vocês estão vendo aqui em cima... Que chama a atenção... Falem aí pra gente terminar... O edema... O edema onde... Palpebral... Palpebral... Pode ser... Estamos tentando... Né... Edema... Pode ser... Um edema... Palpebral... Ou um edema periorbitário... Né... Em volta do olho da criança... Querendo ou não... Olhem só... Não é só na pálpebra... Tá... Ó... Periorbital... Mas o edema... Perfeito... E... Estava ali no olho... O que mais... Só mais uma coisa... Que dá pra bater o olho e ver aí... Eritema... Eritema... Claro... Pessoal... Então... Olha só... Como que é importante isso... Nossa criança... Tá com aquele quadro clínico que a gente viu... Da sinusites... Às vezes tem uma face adenoideia também... Boquinha aberta... Expirando pela boca... Tá ruim... Sabe... Já dei a amoxicilina... Não tá sendo legal... Coloquei clavulanato também... Não tá legal... E a criança tá com o olho desse jeito... Com esse edema periorbitário... E esse eritema também... Querendo ou não... Um edema... E um eritema periorbitário... Súbito... De uma hora pra... De uma hora pra outra... Ficou assim... Meu... Pode ser uma celulite esperiorbitária... Que é a complicação mais frequente... O que eu faço... Uma tomografia... Pra me certificar... Tá... Porque aqui... O tratamento pode mudar... Não adianta ficar só com a amoxicilina... Nessa situação... Tá... Então aqui... Eu adiciono... Essa criança... Eu adiciono não... Eu uso... No caso... Uma cefuroxima... Então aqui o tratamento é outro... Mais agressivo... Por exemplo... Ou... Uma ceftriazona... Tá... Uma cefalosporina... De terceira geração... Tá... Então já é diferente o tratamento aqui... Ou se for um quadro mais leve... Eu mantenho a amoxicilina com clavulanato... Não tem problema... Tá... E a situação do nosso amiguinho aqui de baixo... É a outra complicação... O que vocês estão vendo nele que chama a atenção... A mesma coisa... Vamos lá... Em cima acertamos certinho... Embaixo... Olhem pra ele... Com atenção... E vocês já sabem... É uma celulite intra-orbitária... O que chama a atenção de vocês nele aí... Só que não tá vermelho agora... Aí já mudou... Qualquer coisinha... Só uma coisa... Vai... Não custa nada tentar... Ninguém vai falar... Senhor... Tá bom... Não tem problema... Eu sei que a gente fica nervoso... Ou com vergonha... Na nossa situação agora... Gente... De uma celulite intra-orbitária... Tá... Que é uma complicação mais grave... O que que vai chamar a nossa atenção... O seguinte... Olhem para o olho dessa criança de novo... Tá... Ele tem um edema de novo... Legal... Um edema conjuntival... O olhinho... Agora é algo... Entra... É dentro... Certo... Então o olhinho dele pode estar um pouco empurrado para frente também... Tá... Além de um detalhe aqui... Que ninguém iria perceber mesmo... Olhem para onde essa criança está olhando... Vocês lembram de semiologia do ano passado... Lembra... Segue essa caneta aqui... Para um lado... Para o outro... Avaliação do terceiro... Quarto... Sexto par... Olhem... Para onde ele está olhando aqui... Deixa eu pegar o mouse... Ele está olhando para lá... Certo... Para a setinha aqui... Esse olho dele... Que supostamente é o sano... Está olhando... Completamente... Para o outro lado... E esse aqui... Olhem só... Ele não está conseguindo mover o olho... Completamente para o outro lado... Certo... Então ele já está com uma ofitalmoplegia... Esse lado aqui já está meio que paralisado... Não tem o movimento... Certo... A pupila dessa criança... Também desse lado aqui... Ela já começa a perder o reflexo fotomotor... Porque a minha afetação é intra-orbitária... Lá dentro... Tá... Essa criança pode relatar... Diminuição da agudeza visual também... Sabe... Lembra as tábulas de Snellen... Jäger... E etc... Ela já vai ter uma diminuição dessa agudeza visual... Diplopia... Quem sabe... Ela também pode ter aquela visão doble... Tá... Então... São machados... De... Acometimento aí... Vamos pegar... Do primeiro par... Do terceiro... Quarto... Sexto... O que seja... Tá... Mas basicamente... É intra-orbitária... Tá... Ou pós-septal... E por que diabos... Eu tô falando isso pra vocês... Gente... Por causa do seguinte... O quadro clínico da sinusitis ali... Vocês viram que foi facinho... Diferenciamos do resfriado comum legal... Agora... Se chegou uma criança... Com aquele quadro clínico de sinusitis... Que a mãe tá falando que ele tá reclamando que tá com dificuldade pra enxergar... Que tá com dor de cabeça... Uma visão dupla... O olhinho tá inchado... Puts... Uma complicação... E uma das mais graves... Inclusive... O que que eu faço nessa situação... Exame de imagem de novo... Então... Uma tomografia... Com contraste... Porque eu preciso diferenciar... Da pré-septal... E eu preciso me certificar do que tá acontecendo... Certo... E eu trato... Tá... Trato com o que? Cefroxima... Ou... Cefterazona... De novo... Tá... Então... Preciso tratar essa criança... E é uma complicação grave... Não a mais frequente... Tá... Alguma... Pergunta... Alguma dúvida... Algo que vocês queiram complementar... Sobre a sinusitis...